As mortes de Anomami por desnutrição cresceram mais de 300% nos últimos quatro anos. Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, falou em entrevista ao jornal americano The Wall Street, que está ansioso para voltar ao Brasil, mas admite que pode ser preso. Na reportagem com o título, Bolsonaro diz que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição, o ex-presidente reconhece que uma ordem de prisão pode surgir do nada. Aliados de Bolsonaro temem que ele seja preso em razão do possível crime de genocídio do povo Anomami. Eu tenho afirmado que a Polícia Federal tem fundadas razões para fazer investigação do delito de genocídio na modalidade de submeter intencionalmente um grupo a risco de sua existência. O número de mortes por desnutrição dos Anomami aumentou 331% no governo Bolsonaro. Crescimento que deve ser ainda maior, já que os dados de 2022 ainda não foram fechados. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2022, 177 Anomami morreram por algum tipo de desnutrição. A comparação ano a ano deixa ainda mais clara a falta de atuação do governo anterior. Em 2018, na gestão Temer, foram sete mortes por desnutrição. Em 2019, primeiro ano de Bolsonaro, foram 36 óbitos. Em 2020, o número subiu para 40. Em 2021, chegou a 60. Os dados do ano passado, ainda incompletos, registram 40 mortes por desnutrição. Em 2022, a desnutrição foi a segunda maior causa de mortes entre os Anomami, perdendo apenas para a pneumonia com 70 óbitos, também ligados a condições precárias de saúde. É a omissão na proteção territorial contra a invasão por garimpeiros e outros. É a omissão no tratamento da saúde. E é a omissão no acompanhamento concreto das consequências dessas presenças lá, que gera mais gravemente essa responsabilização dos agentes públicos. E esses dados que você menciona, são dados relevantes para verificar se terá havido deliberadamente uma falta de vontade de uma proteção na área da saúde. O aumento no número de mortes por desnutrição entre os Anomami ocorreu ao mesmo tempo em que foi registrado um crescimento no desmatamento dentro da terra indígena. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, durante o governo Bolsonaro, foram desmatados 47 quilômetros quadrados de floresta na área. A taxa é três vezes maior do que a registrada nos quatro anos anteriores, quando o desmatamento foi de 14,6 quilômetros quadrados. Os garimpeiros ilegais, um dos principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, agora tem que deixar a terra em Anomami. Para acelerar esse processo, o governo federal avalia fechar de novo espaço aéreo sobre a reserva, que está aberto até 6 de maio. Esse novo fechamento deve ser antecipado para agilizar a saída de garimpeiros, que ainda permanecem em pequeno número, mas ainda há garimpeiros no território Anomami nesse momento. Depois de uma semana de operação da Força-Tarefa, a Polícia Federal divulgou um balanço parcial. Foram destruídos um garimpo, uma base de suporte logístico, 40 balsas, um barco e quatro aeronaves. Foram apreendidas 16 toneladas de cassiterita e 7 mil litros de combustível. autorizando essa, por assim dizer, essa saída das pessoas, se tem a condição de acompanhá-los para fora da área e obter testemunhos, documentação de como eles conseguiram chegar lá, para que aqueles que tiveram os aviões, tiveram o abastecimento de combustível, tiveram o abastecimento de recursos materiais, tiveram o recebimento do ouro, todos esses possam ser responsabilizados.